Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jogar a Coroa. No vídeo de hoje nós vamos jogar ao Verdade e Consequência... Oh, será? Tem que não responder. Desfila as perninhas. Bora lá? Bora! Pessoal, eu estou aqui feliz da vida. Eu estou contrariado. Eu não quero gravar isto. O Pedro lembrou-se disto. Eu, sério... Nós vimos o vídeo da Mariana Bossi em que ela jogou ao Verdade e Consequência com a Inês Ribeira com a Ruto Dias e eu adorei tanto o vídeo que eu disse João, vamos fazer o mesmo mas a nossa consequência é depilar as pernas. O João disse-me não. Eu tive que estar meia hora a tentar convencê-lo e estou aqui feliz da vida. Eu ainda não estou convencido. E eu ainda não sei se isso estiver a acontecer. Vai muito depender da primeira vez. Ele vai me tirar da primeira vez se eu não quero responder. Se me doa muito, eu garanto-vos que o vídeo não continua. Exato. Porque ainda há a possibilidade deste vídeo não chegar ao fim. Por isso vamos ver se eu consigo que este vídeo termine. Resumindo, nós pensamos cada um em 6 frases perguntas, whatever para perguntar ao outro e dizer ao outro e se o outro não quiser responder tem que depilar. E quem depila é o outro. Eu depilo. O João é a pessoa com mais medo destas coisas que eu já vi. Não é medo. Não é medo. Tu tens medo. Tu tens medo. É como a bola berlin diz não é medo, é recheio. É recheio. Não, a verdade é que eu não tenho muita tolerância à dor. Não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. E quando faço as esbrancelhas eu quase que choro. Eu quase que choro. Nunca fiz uma tatuagem porque acho mesmo que vai ver horrores. E depilação à cera e vou-lhe só contar uma coisa muito rápida fiz uma vez e ia de férias para a República Dominicana e eu devia ter pai uns 17 anos em que ela começou a depilar-me e o meu instinto foi agarrar-lhe no cabelo. E puxar-lhe o cabelo. Eu agarrei-lhe no cabelo e disse para! Foi o meu instinto. Nem sequer sou uma pessoa violenta mas tipo o meu instinto doeu-me tanto e eu fui embora sem acabar. Pronto. Estás com muito paleio para ver se isto não avança. Bem, eu vou aquecer aqui a cera mas eu acho que por mim por ter conseguido fazer este vídeo com o João subscrevam subscrevam o canal e agradeçam aí nos comentários em baixo porque senão este vídeo eu não existia-se. E eu durante meia hora de eu estar de convencer. Agora vou aquecer isto e já vem. Podes aí queixar-te um bocado é só um minuto. Eu não sei como é que me deixei convencer a fazer isto. Eu não sei, eu não sei. E ainda por cima vocês ainda não viram mas eu estou de calções e eu jurei que nunca iria ganhar calções neste sofá. E aí eu queria... Olha, 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 tudo isto. Prodeio em gesto. Já está aí no micro-ondas. Ai, Jesus. Olha, isso vai solidificar daqui a quanto tempo? Não sei. Ponto número 1. Nós nunca fizemos depilação a cera a ninguém nem em casa por isso não façam isto em casa não sigam nada do que nós estamos a fazer esqueçam essa parte vamos fingir que estamos num mundo paralelo. Isto é para vosso entretenimento basicamente. Vamos tentar que nada corra mal. Queres começar já a mim para ficar assim já batizado? Não, coroa. Cara, coroa. Quero coroa. E tu? Cara. Ele está tão nervoso. Ah pá, a sério. Saiu, coroa. Ele está tremendo. Vamos lá então. Pronto, vamos lá ver. Qual foi a última pessoa que desativaste no Instagram? Por isso... Quem é? Não posso dizer. É tipo aquela... Não posso. Pronto, lamento então. Lamento então. Vamos lá batizar-te, né? Eu não acredito que perguntaste isso. Não metas muito. Como se faz isto? Ah, João, não metas muito. Ok. Tá, dá, chega. Olha que eu vou te lixar também. Eu é logo a primeira e tu não vais responder. Ok. Se é para ser assim, se é para jogar baixo, vamos começar logo na guerra, tu vais ver a guerra. Desculpa lá, mas eu não comecei a jogar baixo. Se tu gastas, tu gastas. Sabes perfeitamente que eu não ia responder a essa. 3, 2, 1 e... A sério, você não está percebendo todos os pelos que estão aqui. É por isso. Ai, meu Deus. Ah, acho que é todo vermelho. Ai, oh gente, isso dói muito. Como é que as mulheres fazem isto? Não sei. Isto é horrível. Eu nunca tinha feito isto na minha vida. Olha, eu acho que 6 perguntas é muito. É que estão a ficar com 20 minutos. Fazemos 4. Ai, oh gente, não estás bem a entender. Isto é muito mal. Oh Pedro, por favor, não me digas essas coisas. Eu estou tremendo. Eu vou responder a tudo. Olha, eu digo nomes. Vais? Digo tudo. Então, qual é a pessoa do teu elenco dos merangos com açúcar que era menos talentosa? Responde então. Ai, eu não... Qual era a pessoa dos merangos com açúcar do teu elenco que era menos talentosa na tua opinião? Era eu? Não, não posso... Essa é óbvia. Não pode ser tu. Tem que ser outra pessoa. Ah, 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 ah... Quem era? Não posso responder, não é? Ai, não podes responder. Ai, que pena. Pesso-te pelas almas. Eu vou pôr igual a mim, está bem? Eu peço-te pelas almas. Fica que a calma foda que tu vais borrar bem. Nós já estamos numa fase da quarentena em que nós divertimos-nos. Divertimos-nos com isto. Não tire já, não tire já. Não tire já, por favor, não tire já. Oh Pedro, eu não vou conseguir gravar este vídeo. Fazemos três perguntas cada um. Eu estou a ficar mal disposto. Vamos ver que vocês soubessem há quanto tempo eu me estou a rir à costa disto. Do João... Eu acho que não se está a ver. Acho que não se está a ver. Está aqui, pessoal. Olha, está aqui. Posso? Não! Não! Espera! Espera! Ai, meu Deus! A sério, é que eu juro-vos que eu não estou a fazer fita... Não faça já. Pedro, eu tenho que saber o que vai fazer. Oh João, trinca a almofada e cala-te. Ai, Pedro... Estas duas estão me sentindo mal. Oh Pedro, estou me sentindo mal. Pedro, estou me sentindo mal. Ai, que estes papas. Olha, isto já está a gravar há séculos. Pedro, hoje já não é! Pedro, estou mal disposto. Posso? Posso? Um, dois, três... Gente, socorro. So-co-orro. Pedro, eu... Assim, eu não vou... Não, seis perguntas é muito. Três, três, três pelo menos. Três pelo menos. Olha, deixámos as outras três para voltar a outra parte. O que é que pode? É que... Não, é que... Se o pessoal gostar, a gente repete. Faz a parte 2. Não, sou eu. Qual foi a pessoa a quem já fizeste mais talk nas redes sociais? E que tem vergonhas, claro. Ai, meu Deus. Atualmente, não é? Eu sei quem é. E não, eu estava a ver stories dessa pessoa. Sai da minha conta para ver os stories. Que é para não ficar lá à vista. Então, vais responder? Com tuas públicas, é assim. Vais responder ou quer? Não, não posso dizer. Não posso dizer quem é. Não posso dizer. Eu juro-te que não entendo como é que tu me convenceste a fazer isto. Nem eu sei como é que te convenci a sentar-te aqui a fazer isto. É que as pessoas vão achar que eu sou um fiteiro. Não, João, é mesmo assim, pessoal. É aquela cena que eu... Eu quando me lembrei e quando percebi que tínhamos de ser em casa, eu pensei... Ou mais ou menos. Não. Isto... Eu vou ter que convencer o João. E visto que nós, nos últimos dias, estivemos a gravar que nem tolos, e a editar que nem tolos. E só, João, por favor, vamos gravar este vídeo para nos divertirmos. Sim, porque hoje, domingo, iria estar a sair outro vídeo que não tem nada a ver com isto. Nós temos gravado já tudo prontinho. Mas não. Não. Vai ser isto. O Pedro decidiu... Mudar tudo a altura da hora. Tinha que ser este. João, tira, por favor. João, tira. A sério. Um, dois... Ai, eu... Ai, tu me podes fazer isso. Ah, um, dois... Ai, eu vou-te matar quando for a minha vez. Ah, eu passo lá. Ah, ok, pronto. Um, dois, três. Queres explicar às pessoas como é que tu, em 2012, 2013, de que forma é que tu afastavas as pessoas que invadiam o teu espaço pessoal? De que forma é que tu afastavas essas pessoas? Queres explicar? Não. Não queres? Não, não, não. Não? Não vou explicar que é... Não posso, não é? Não posso. Estás a pôr muito? Estás a pôr muito? Eu não se uso. Eu não se uso. Estás lá aqui da próxima lista. Só mais uma, não é? Estás lá, Mário. Eu nem estou a sentir dor, só porque sei que vou tirar a ele. Eu não consigo mesmo que eu tenha pouquíssimo... Ai, Jesus, eu estou a morrer. Opa, eu acho que sou o único que me vou divertir com este vídeo. Não sei se vocês vão gostar disto, mas eu estou, tipo, a amar este vídeo. Eu estou... Está a ser o momento alto da minha semana, juro por tudo. Qual foi o vídeo no YouTube que mais cringe te deu desta última semana? Queres ver o vídeo, youtuber? Tu sabes algum? Nunca tenho visto. Sei. Ah, não posso dizer, não é? Não posso dizer, não é? Não quero criar guerra. Não posso dizer. Não ia criar guerra. Não quero. Mas é melhor não dizer. É melhor não dizer. Vamos lá então. Pronto, não é? Há vídeos bons e há vídeos que às vezes as pessoas... Olha, tipo este. Perninha, perninha, perninha. Nós temos vídeos muito bons e depois temos este tipo de vídeos. Pronto, olha, é o que é. Olha, estamos a divertir. É o que interessa. Fala por ti. Acho que fazemos três, não é? Porque já está ficando... É melhor três. Está a ficar com muito... Se vocês... Olha, vou fazer uma coisa que nunca fizemos neste canal. Se este vídeo tiver... Tiver 3 mil likes, fazemos a parte 2 e que fazemos 5 ou 3 perguntas. Não vai acontecer, não é? Não vai acontecer. Pronto. Por isso, olha, gente, se vocês quiserem, melhor... Pronto. Nunca fizemos isto. Vamos cá a ver. Vamos cá a arder por dentro. Pensa que é a tua última coisa. É? É, então é o terceiro. Ah, ok, ok, ok. Tira. Então tira, tira, tira já de uma vez. Ai, um, dois, três... Ai, tu não faças isso. Um, dois, três... Ai, não faças isso. Isso é horrível. Está bem, pronto, lá. Ai. Ai, que pelo de galinha, rosinha. Última pergunta. João, qual foi o trabalho de televisão ou cinema que menos gostaste de fazer? Deixa-me pensar qual é. Incluindo publicidade e tudo. E tens que dizer exatamente o que for. O que menos gostei de fazer? Sim, tens que dizer marca e tudo. Qual foi o que menos gostaste de fazer? Ó pá, houve um que eu não gostei de nada. Estava ansioso. Um de panalha, tá? Posso dizer, Pedro? É muito mal. Eu não sei qual é. Não posso dizer mesmo. Não posso mesmo dizer. É que não posso mesmo dizer. É que não posso mesmo dizer. Por isso é que fizeste a pergunta. Claro. Sabias perfeitamente o que eu não podia dizer. Muito. É a última, João. É a última. É a última, João. E depois vamos nos sair as peladas. Vais esperar um bocadinho. Isto tem que ficar sólido. Queres alguma coisa? Alguma última declaração que queiras fazer? Eu sou muito contra este vídeo. E que eu não sei bem que aceitei fazer isto. Ai meu Deus. Pera. Isto não é a ordem de freguês. Isto vais ter muita calma. Ai gente, eu estou morrendo tanto a querer. Estás a fugir de mim. Eu já estou a tipo... I'm feeling very attacked. Distanciamento social, tá? Ai meu Deus, a senhora... Posso? É a última, é a última. Ai, 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 ai. Esta foi que fez mais pelos. Esta foi que fez mais pelos. Gente, gente. A sério. Entendam que são pelos compridos. Pedro, eu não faço mais. Isto acabou. Acabou aqui. Acabou aqui. Só fazemos parte de hoje se houver muito pedido deste lado. E mesmo assim... Não sei se consigo convencer o João a fazer outra vez, juro. Eu acho que... Eu nem sei como é que o João não saiu logo na primeira. Estou aqui, olha, isto acelera mais o coração do que um café. Fogo. A sério. Bem, eu tenho que agradecer ao João por estar alinhado nisto. Porque eu já não me ria assim há muito tempo. Eu estou com... Eu já não me ria assim há muito tempo. Isto foi muito cómico. Eu acho que se calhar até vai ser mais cómico para nós que para vocês. Se vocês gostaram, comentem. Digam o que acharam. Não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Pronto, é isto. É isto que temos. É isto que temos. É a Pedro gosta de me sofrer. É que aposto que me gostou muito, muito mais a mim do que ti. Mas muito mais mesmo. Estou a cuidar de todos que me tiraste. Pronto, gente. Se gostaram deste vídeo, comentem. Deixem-lhe um like. Subscreva-me. Pelo amor da santa. Se por acaso já viste vídeos nossos ou este é o primeiro mas não estavas subscrito, subscreve. Não é que seja por mim. Por mim. Pelo amor de Deus. Sim, para de rir. E já sabes. Na dúvida, de PELA MOEDA. Tchau. Tchau.